Em mais uma arte vazada de Deadpool e Wolverine, mostra agora versões alternativas do anti-herói. Deadpool Cores vem aí, segura lá que já já eu te conto tudo. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e me ajuda a chegar à contagem de mil membros aqui no canal para destravar o 4 Coisas original, o quadro que deu origem a esse canal que vai voltar somente para membros. Para isso você tem que pegar o seu ingresso, que é virar membro aqui no canal, a partir de 2,99. Bora falar dessa arte conceitual, é uma arte de merchandising, uma ilustração que traz primeiramente Wolverine no seu uniforme, Wolverine bastante semelhante ao que está no filme. Você tem um snikt escrito, que é a onomatopeia das garras do Wolverine. E você tem algumas silhuetas, que são facilmente reconhecíveis para qualquer fã do Mercenário Tagarela. São 5 personagens que vão fazer parte do filme, que já estão adiantados nessa ilustração. É uma ilustração típica que a gente vê em qualquer filme da Marvel. Ela é usada para fazer camiseta, para fazer balde de pipoca, para fazer todo tipo de produto relacionado ao filme. Dessa vez, traz o Wolverine como o personagem mais aparente. E temos várias versões variantes do Deadpool que devem compor uma equipe Deadpool nesse filme. Então o Deadpool não só vai recolher versões alternativas do Wolverine, mas também vai encontrar versões de si mesmo alternativas. Uma delas, que é o cachorro Dogpool, a gente já conhecia. O Ryan Reynolds já tinha postado uma foto oficialmente e já tinha vazado uma imagem onde o Deadpool está segurando o Dogpool debaixo do braço. Enquanto conversa com um outro Deadpool que a gente não reconheceu. Tem um uniforme levemente diferente, um Koki Samurai, que eu venho chamando aqui no canal de Deadpool. Só pelo jeitão despojado desse personagem. Que eu imagino ser um Deadpool perfeitão. Ser um Deadpool sem defeitos. Ao contrário do nosso querido Deadpool oficial, que é cheio de vícios, é cheio de desvios. Então um deles a gente já sabia que tinha, que era o cachorro. Quem mais está lá? Tem um bebê que imediatamente a gente liga com o Babypool, a versão bebê do Deadpool. Nós temos um garoto que também tem a silhueta parecida com o Deadpool, que imediatamente a gente liga ao Kidpool, que é a versão criança do Deadpool. Em seguida nós temos o próprio, numa imagem que é famosa inclusive, do Deadpool sensualizando. Dá pra ver claramente que é mesmo o personagem no centro. Depois nós temos o cachorro, o Dogpool do lado. E finalizando a equipe, nós temos uma cabeça, que trata-se do Deadpool, que é uma cabeça do Deadpool, transformada em zumbi. Provavelmente algo vindo da história alternativa Marvel Zombies. Que também ajuda o Deadpool ter um helicóptero na cabeça, aquelas doideiras que só o Deadpool consegue trazer. Então, logo, se essa imagem for oficial mesmo, tá parecendo que é. E ela tá trazendo realmente alguma coisa do filme, e não há motivos pra desconfiar que não seja esse o caso, nós teremos a famosa Deadpool Cores, que é uma equipe de variantes do Deadpool. Das mais absurdas, das mais estranhas, mas que fica muito divertido. Imagino que essa equipe Deadpool seja uma versão, uma parte do filme parecida com a que foi a X-Force, no segundo filme. Uma equipe que o Deadpool junta, mas que não dura muito tempo, porque afinal de contas, nós temos que seguir os personagens chaves, os personagens tema, que são o Deadpool e o Wolverine. Então não é um filme sobre a equipe do Wolverine. Talvez a equipe do Wolverine apareça, mas vai ser ali pontualmente. Muita gente assistiu falta de um personagem, que é o personagem da Lady Deadpool, que é o Deadpool versão feminina. Uma personagem tá sendo muito aguardada, desde que a Taylor Swift tirou aquela foto lá de Halloween vestida de Deadpool, e depois começaram a falar que ela tá no filme, e depois ela foi fotografada do lado do Ryan Reynolds, do lado do Hugh Jackman, do lado do Sean Levy, que é o diretor do filme, e aumentou ainda, exponencialmente, a probabilidade da Taylor Swift fazer uma ponta no filme. Talvez como a Lady Deadpool, uma vez que ela só precisa tirar a máscara pra falar uma vez, ela pode ficar de máscara de filme, sendo substituída por uma dublê, que tá de boa, tranquilo. Outras fontes dizem que ela pode ser a Cristal, que é uma mutante conhecida dos X-Men, ou então a Taylor Swift mesmo, ela pode fazer o papel dela mesma no filme, não temos ainda uma confirmação. Temos sim aquele frame, que duas luvas semelhantes às do Deadpool, com um desenho diferente, da do Deadpool e das do Deadpool de Koki Samurai, do Deadpool esquerdo macho, segurando duas super-entrenadores israelenses Uzi, que são armas gêmeas, que além das katanas, também azuis e super-entrenadores israelenses são armas preferenciais da Lady Deadpool. A Lady Deadpool não aparece nessa ilustração, talvez porque não tenha tido espaço, porque o Snicked, né, só coube cinco ali. Mas, talvez eles não tenham, talvez ao saber que a imagem poderia vazar, e vazaria, e em algum momento ia cair antes do filme no público, resolveram não dar esse spoiler, resolveram não entregar, que também, além daqueles personagens ali, tem uma Lady Deadpool, talvez com um papel mais ampliado no filme, que tem um pouco mais de importância, tiraram ela da ilustração e deixaram quase uma escadinha, né, o Deadpool criança, o Deadpool bebê, o Deadpool criança, o Deadpool adulto, aí tem o cachorro e o Deadpool morto. É quase a escadinha da vida pro Deadpool ali. Mas eu, claro, recebi essa notícia com uma mistura de surpresa, porque eu não esperava que tivesse tantos Deadpool assim, e eles fossem interagir tanto, mas também é algo que já dá pra gente esperar pra esse filme, esse filme tá realmente com cara de que vai esculachar, que vai brincar com variantes, vai brincar com possibilidades, vai trazer personagens antigos de volta, tudo pra fazer uma grande homenagem às avessas, né, eu diria uma grande sátira ao que virou o universo Fox desde a compra da Marvel. Eu acho que o Deadpool vai cair de cabeça nessa crítica e vai trazer muitas situações engraçadas, divertidas e muita ação também com o seu grupo, sua equipe de variantes de si mesmo. Temos também expectativa de variantes de Wolverine, não dá pra saber nada sobre essa imagem, mas também é uma expectativa que muita gente tem de ver, inclusive, o Henry Cavill como uma versão do Wolverine. Vamos aguardar se mais vazamentos confirmam que também teremos Wolverines alternativos. E eu volto em breve com mais notícias da cultura pop daqui a pouco, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, escolhe lá um vídeo que você não viu durante o fim de semana e se atualiza aqui no conteúdo do Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho